Bom pessoal, eu mostrei para vocês o apartamento código 16205030 E agora eu estou mostrando a área de lazer dele Aqui a piscina Piscina inclusive aquecida Ali está a máquina Aquecedor Esse aquecedor inclusive é novo, trocou agora há pouco tempo Vou dar um close aqui Novinho Olha isso Max Tempt Novinho Porque esse prédio tinha um aquecedor Que era só, ele só quebrava o gelo da água Mas agora trocaram, ali tem uma cascata, não está ligada porque nós estamos em dia de semana Vou colocar essa informação aqui que é importante O serviço de praia desse prédio é aquele guarda-sol grande, quadrado Então aqui tem uma piscina infantil O seu bebê não precisa correr o risco de ficar na piscina grande Mais informações úteis ali Importante Ali é o quiosque É o espaço gourmet Olha que delícia Então aqui temos a chopeira Temos freezer, geladeira, micro-ondas Fogão E uma churrasqueira grande Ou seja, tem churrasqueira em cada um dos apartamentos Mas se você tiver com um grupo de pessoas um pouco maior É só você reservar Aqui o espaço gourmet do prédio Tem duas opções Você pode reservar essa grande Tem banheiros aqui Banheiro ali masculino Aqui o feminino Ou você pode reservar esse aqui também Esse aqui é um pouquinho menor Aqui tem máquina de gelo E você pode reservar esse espaço aqui Que tem chopeira também Aqui tem um parquinho infantil Trazer o seu bebê pra cá Esse chão aqui parece pedra Mas é todo borracha Olha Olha isso Ó É tudo borracha Então não machuca a criança Aqui tem uma quadrinha infantil E eu já dei uns Uns chutinhos aqui com o meu neto Quando eu morava aqui Vamos mostrar mais alguma coisa Agora aqui nós temos um salão de jogos Isso aqui tudo coberto por internet Aqui nós temos um salão de jogos Com uma sinuca e um ping-pong E um perbolinho com ar-condicionado Também com banheiros Masculino e feminino E do outro lado tem Uma sala de convivência E também tem um carteado Uma mesa de carteado aqui Olha Dois aparelhos de ar-condicionado Tem aqui um lugar pra você Fazer uns petiscos E ali tem uma Uma mesa de jogos Carteados Tem internet aqui Olha a senha Então é isso Apartamento código 162.05.30 Tem também 162.05.094 E 162.05.092 Esses três apartamentos Com essa área Área de lazer E maiores informações Você vê Pelo WhatsApp DDD 13 99726 3456 Está aqui embaixo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí